Bom dia! Tá ansioso pela liberação do uso de máscaras ao ar livre? Devemos ter novidades em novembro. A Secretaria Estadual de Saúde tá avançando nas discussões. A gente conta na nossa página. E você vai pegar a estrada nesse feriado, no ND+, dá pra acompanhar a situação do trânsito nas rodovias hoje, locais com mais movimentação e rotas alternativas pra fugir do engarrafamento. Por último, a campanha de multivacinação foi prorrogada no Estado, até 30 de novembro nos postos de saúde, ok? Mais tarde a gente tá de volta. Tchau!